Oi, tudo bem? Você lembra que algum tempo atrás eu mostrei pra vocês um porta-tempero que eu uso aqui na minha casa? Do lado do fogão, assim, eu tenho um armário e aí eu deixo esse porta-tempero aqui, tá? Que é um porta-tempero que roda, assim. Então como eu coloco ele dentro de um armário que é profundo, aqui embaixo, eu não preciso ficar colocando a mão lá dentro, mergulhando dentro do armário. Eu simplesmente rodo e vou escolhendo os temperos que eu quero. E aí, quando eu postei essa dica, muita gente se interessou. Então eu resolvi mostrar pra vocês como vocês podem fazer com coisinhas simples que vocês têm em casa. Então vamos lá. O que você vai precisar? De duas travessas iguais, tá? Redondas, né? Elas são do mesmo tamanho, então elas se encaixam. E aí o que você vai fazer? Roba as bolinhas de gude lá do menino, tá? Ó, a bolinha de gude de brincar. Você vai encher esse potinho de bolinha de gude, tá? Botei várias. Botei várias bolinhas de gude, tá vendo? E aí, a criança vai brincar de outra coisa agora. E aí você bota outra travessa em cima. Quando você faz isso, a de cima vai ficar deslizando. Então você pode, opa, colocar aqui os seus temperos. Né? Rapidinho. Tá? E fazer a mesma coisa que eu tenho aqui em casa, só que com duas travessas. Faz aí na sua casa, depois você me conta se deu certo, tá? Se você gostou. E se ficou prático assim, como esse meu. Um beijo.